Fala galera, Garcia aqui trazendo para vocês hoje mais um vídeo, galera no vídeo de cara vai ser para falar de novo que a bruxa rainha não está disponível para o resgate e o negócio também é que um amigo meu foi comprar Helldivers 2 para poder jogar comigo não conseguiu efetuar na compra ele falou, vou comprar um outro jogo aqui para ver se vai efetuar, foi de boa aí assim, pô, mas o Helldivers que ele quis comprar, no preço cheio ainda, não comprou aí agora, ele é uma pessoa, quantas pessoas será que tentou comprar Helldivers 2 e a Playstation simplesmente não deixou ah, mas os caras lá mesmo estão falando, não comprem, ah beleza, por causa disso a Playstation vai lá e impede as pessoas de comprar mas é engraçado que olha a hipocrisia, lá de um dos jogos do mês, tá lá para você ganhar tanto de pontinho, você tem que comprar um desses jogos, é o Helldivers 2 e eu e você que tem mídia física, pão no nosso cu a gente não ganha pontinho por quê? porque a gente não é otário de comprar na loja da Playstation por quê? porque se de hoje para amanhã a Playstation não quiser é, quiser acabar com esses jogos querendo ou não, a gente vai ter a mídia física ali ah, mas aí vai virar papel, é, não vai prestar para nada não necessariamente, se fechar os servidores e como é que fica? ué, você vai ter a parada ali agora tipo ali, o Paragon fechou o servidor, acabou, acabou, morreu o jogo né mas o Marvel Avengers, fechou o servidor, eu ainda posso jogar o jogo né, posso jogar com os pessoal ali, online ainda então assim, mas a, a, vamos dizer lá Deadpool, não tem como comprar mais Deadpool eu tenho de mídia física J-Star, Victor Diverso, não tem mais como comprar eu tenho mídia física jogos que nem tem na Playstation BR, eu tenho mídia física por quê? porque eu sou rico? não, porque eu não sou otário de ficar gastando dinheiro em lojinha digital eu gosto das coisas que né, que eu tenho que eu possa pegar, quebrar se eu quiser mas uma coisa que fica na minha conta que se de hoje pra amanhã a Playstation me dá um ban né como aconteceu lá com o carinha lá com o Everton Rosa que ele tava jogando ali o GTA V foi, foi, foi banido do GTA V não tava fazendo macete nenhum apenas foi banido ali é a conta né, então assim mas o negócio é que a Playstation não tá deixando a gente resgatar uma coisa que ela colocou que a gente pagou por isso né nós pagamos por isso não é de graça pra esteja você quer deixar essa merda aqui de graça depois você vai lá e deixa mas até o momento tá para comprar e eu não vou pagar R$109,90 numa DLC muito menos numa DLC de 10 em 2 né nenhuma DLC eu pago isso as suas arminhas do Dynasty Warriors tá bem mais cara do que do do Dynasty Warriors 9 tá bem mais cara do que do Xbox arminhas uma espadinha então assim toma vergonha na tua cara você quer ser tratada como gente passe a tratar seus consumidores como tal e você e seus youtubers safados pilantra ordinários bando de putinhas passe a falar as coisas que acontece não fica escondendo as paradas porque agora você vê quem joga e quem não joga quem deixa o console parado ali né se a pessoa tá reclamando disso daqui então a pessoa simplesmente joga se a pessoa não tá reclamando é porque a pessoa não joga ah mas de repente a pessoa já jogou no lançamento você é burro o garcia esse jogo é de 2022 de dois anos atrás blá 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 então a pessoa já pegou já jogou já enfiou no toba beleza tranquilo meu amigo mas vai me dizer que ninguém comentou no vídeo da pessoa ali ou o cara não tem ninguém da família dele que foi tentar resgatar o essa desgraça dessa dlc ô babaquinha gameplay eu tô aqui ó tentando resgatar aqui ó não não tem como resgatar faz um vídeo aí entra em contato com a sony não sei o que não sei o que eles estão cagando pra isso você acha mesmo que eles vão falar mal da sony no mês do do ronin cara você acha mesmo tem que ser muito tem que ser muito inocente né tu acha que eles vão descer a lenha na playstation se por acaso eles receberem o código da da empresa e eles forem baixar e não conseguirem baixar igual como meu amigo foi comprar o jogo e a playstation não deixou aí sim eles vão chegar cheio de dedos e falar poxa playstation nós esperávamos mais de você poxa com o nome renome que você tem blá 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 eles não eles são um bando de prostitutas um bando de puta um bando de putinha de empresa não interessa de marca aqui é putinha eles estão preocupados que a desenhista tal morreu ai fulaninho tá chorando não tá chorando tá chorando de verdade tá fazendo teatro foda-se que o maluco morreu foda-se que o viadinho tá lá chorando de verdade ou não foda-se o negócio é que eu tô aqui tentando baixar essa porra dessa DLC que nem jogo esse jogo aqui só que tem gente que quer baixar e joga essa porra e tá lá baixa né tá ali pra baixar mas só que aqui ó incluído só que você não baixa mas tem gente que gosta tem gente que só joga Destiny 2 tem gente que só joga Destiny tem Playstation ou Xbox para jogar Destiny então ai você vê toma cuidado velho com quem você segue entendeu porque quem você segue vai ditar o que você pensa se você tiver cabeça fraca você vai seguir aquilo que ele pensa por isso que a gente tem um bando de adolescentes jovens retardados mentais que fala que um mais um é igual a cinco né então é isso daí Playstation pouco se cagando para seus consumidores e os youtubers pouco se cagando para seus consumidores também né porque quem consome ali querendo ou não é consumidor depois não vem querer pagar de gamer não tá bom ai que eu jogo videogame desde o Atari você jogou lá no Atari hoje em dia você não joga mais daí você faz a separação né de quem joga para quem não joga de quem se importa com a galera do videogame e quem só se importa com superchat no bolso né superchat bababá dinheirinho tá caindo na conta tá beleza tá tranquilo você acha mesmo que eles vão falar da Playstation no mês do Ronin no mês do como é que é Dragon's Dog 2 remaster remake eles não vão falar você acha mesmo que eles vão cobrar o Playstation arruma ai o Samurai Warriors 4 ou é o 4 ou é o 4 2 tá 500 conto o Dynasty Warriors 8 Empires também tá 500 conto um monte de jogo ai tá não sei quanto que merda é essa eles não vão falar sabe porque eles não falam isso daí já tá anos sabe porque eles não falam porque eles não se importam eles não se importam com você eles não se importam com ninguém o importante é dinheiro no bolso o resto que se foda tá bom o negócio é esse enquanto você ficar brigando por causa de youtuber por causa de influência não sei o que não sei o que das quantas eles estão ali ó dinheiro no bolso tá beleza não foda-se caso contrário nego sai tudo tudo do canal deles não gente poxa agora eu voltei assim aquela pessoa mentira mentira hipócrita a gente pega não pulo filhote é assim que se pega o hipócrita ah eu jogo videogame mas você não tá cobrando a Playstation por causa de que porque você vai ficar sem joguinho ai ai que ridículo que ridículo um bando de putinha enfiando a língua no cu pra não falar mal da Playstation cadê a mídia ai que não tem lado cadê um bando de safado um bando de prostitutas é isso que eles são tá bom quem falou alguma coisa beleza os parabéns tranquilo mas quem não falou vai te tomar dentro do olho do teu cu você não passa de prostituta de marca valeu galera falou eu não tenho voz eu não posso fazer nada nem por mim quem dirá por vocês então é isso daí valeu falou um amigo meu tentou comprar a Helldivers 2 não conseguiu porque a Playstation não deixou fazer o que por isso que eu falo compre em mídia física compre em mídia física compre em mídia física compre em mídia física e amanhã depois a Playstation tira você tem aí eu sei que é chato pra caramba ter mais de 200 mídia físicas ali e você quer jogar um jogo você tem que achar mas fazer o que pelo menos tá ali tá na tua mão ah mas se arranhar não arranha não eu sou relaxado pra caramba com as coisas não arranha comigo não vou arranhar com você então é isso daí galera valeu falou eu sou relaxado com as minhas coisas com as coisas dos outros mas falou fui então é isso aí